Jacob Zuma, antigo presidente da África do Sul, recebeu um perdão especial e não voltará à prisão para cumprir uma pena de 15 meses. A medida que faz parte de um programa que vai libertar milhares de reclusos e colocá-los sob supervisão em casa, foi anunciada pelo governo sul-africano esta sexta-feira. Zuma foi acusado de desrespeito ao tribunal por se recusar a testemunhar num inquérito sobre corrupção e parece ter sido o primeiro a beneficiar do programa.